Conferindo então a previsão do tempo para a região sul do país, semana começa ainda com temporais que avançam sobre o Rio Grande do Sul até quarta-feira. A partir de quinta já tem nova frente fria avançando, levando o tempo severo novamente para os três estados do sul, ou seja, uma terça-feira com temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Sol entre nuvens, principalmente no oeste de Santa Catarina e também no estado do Paraná. Quando a gente olha para o risco de tempo severo, uma terça-feira com risco de rajadas de venta intensas, inclusive com possibilidade de queda de granizo, principalmente no Rio Grande do Sul, aqui na faixa leste, pegando áreas também do sul do estado de Santa Catarina. As máximas voltam a se elevar, 33 graus no interior de Santa Catarina, 33, 34 no interior do Paraná e a chuva em cinco dias se concentra principalmente no sul do Rio Grande do Sul, com acumulados aí na casa de 80 milímetros. Obrigado.